Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo na área. E recentemente duas importantes competições entre seleções foram encerradas. Estou falando da Copa América e da Eurocopa, que teve a Argentina e Itália como campeãs respectivamente. Ao bater o Brasil, a Argentina conquistou pela 15ª vez o título continental, se igualando à seleção uruguaia como as mais vencedoras da competição. Já na Eurocopa, a Itália voltou a vencer a competição após mais de 50 anos do primeiro título. Pois bem, nesse vídeo reunimos as seleções com mais vices acumulados na história, considerando apenas torneios onde a seleção principal foi utilizada, desconsiderando Olimpíadas e demais competições e categorias de base. Lembrando que apenas seleções com 5 ou mais vices acumulados irão aparecer, não importando se a relevância dos vices foram continentais ou mundial. Começando pelas seleções com 5 vices, temos a Gana. Só que primeiramente vamos mencionar quais são os títulos oficiais ganhos pelos africanos. Em 4 oportunidades, a seleção de Gana venceu a Copa Africana de Nações, que é o maior torneio entre seleções no continente africano. O primeiro foi em 1963, enquanto que os demais foram em 65, 78 e o último em 1982. Já quando o assunto é vices, a Copa Africana de Nações também entra na estatística. Afinal, foram 5 vices na competição, o último e mais recente em 2015. A seleção do México, que em duas oportunidades disputou a Copa do Mundo como país anfitrião, é dona de 12 títulos oficiais, a maioria absoluta na Copa Ouro com CACAF, que é a maior competição entre seleções da América Central, do Norte e Caribe. Até o presente momento, foram 11 títulos na Copa Ouro, inclusive sendo o atual campeão ao levantar a edição de 2019. O outro título que totaliza os 12 oficiais foi o da Copa das Confederações de 1999, e na final, o México derrotou o Brasil. Agora, quando se trata de vices, a seleção mexicana terminou com a segunda colocação 5 vezes, sendo duas na Copa Ouro, um na Liga das Nações da CONCACAF e duas vezes na Copa América, quando jogou como convidado pela Comembol. A seleção do Paraguai, que em Copas do Mundo o mais longe que conseguiu chegar foi nas quartas de final, isso na edição de 2010, tem apenas dois títulos oficiais em sua sala de troféus, e ambos são da Copa América, conquistados em 1953 e em 1979. Todos os vices acumulados em sua história foram também na competição, e no total, a segunda colocação foi obtida 6 vezes, a maioria absoluta no século passado, enquanto que a única no século 21, sendo na edição de 2011, quando perdeu o título para o Uruguai. A seleção do Chile, que em 1962 jogou a Copa do Mundo como país-sede, inclusive terminando na terceira colocação, seu melhor desempenho em mundiais, só foi conquistar o seu primeiro título no século 21, e o título foi o da Copa América, ganho em 2015 sobre a Argentina. Em 2016, uma edição especial foi novamente disputada, e apelidada de Copa América Centenário, a final da edição anterior se repetiu, e o Chile novamente conquistou o título sobre a Argentina. Quando o assunto é vices, a seleção do Chile bateu na trave 6 vezes, sendo 4 na Copa América, 1 no Campeonato Pan-Americano, e 1 na última edição da Copa das Confederações em 2017. A seleção do Uruguai é uma das com mais títulos conquistados na história do futebol, afinal, em 18 oportunidades, a Celeste deu a volta olímpica considerando competições oficiais. Só na Copa América, o Uruguai ao lado da Argentina ostenta 15 títulos, o último e mais recente conquistado há 10 anos sobre o Paraguai. Na Copa do Mundo, são dois títulos, o primeiro ganho em 1930 na edição inaugural, e o outro em 1950, quando calou o Maracanã e ganhou o bicampeonato sobre a seleção brasileira. O outro título que totaliza os 18 é o do Mundialito de Seleções de 1980, e na final, o Uruguai derrotou a seleção brasileira. Vices, a seleção do Uruguai soma 7, e a maioria foi na Copa América, onde a Celeste terminou com a segunda colocação 6 vezes. O outro vice foi em 1985, na Copa Intercontinental de Seleções, competição oficial que foi disputada apenas duas vezes, e que reuniu uma final de jogo único entre o campeão da Eurocopa contra o campeão da Copa América. A seleção dos Estados Unidos, que na primeira Copa do Mundo disputada em 1930 terminou na terceira colocação, sendo esse o seu melhor desempenho em Copas, é dona de sete títulos oficiais, com a maioria sendo na Copa Ouro CONCACAF, onde é hexacampeã. O outro título foi o da Liga das Nações da CONCACAF, competição que há pouco tempo foi criada, e a edição inaugural vencida pelos americanos sobre o México foi a de 2019. Sete é também o número de vices que a seleção dos Estados Unidos acumula, sendo seis na Copa Ouro CONCACAF e um na Copa das Confederações, vice esse em 2009 quando perdeu a final para o Brasil. A seleção da Alemanha é uma das mais bem-sucedidas em Copas do Mundo, afinal são nada menos que oito finais disputadas, com saldo de quatro títulos e quatro vices. Em 2018, pela primeira e única vez em sua história, a Alemanha foi eliminada na primeira fase, desempenho esse que causou surpresa em todo o mundo. Na Eurocopa, a Alemanha já conquistou o título em três ocasiões, a última em 1996. Em 2017, os tetramundiais venceram a última edição da Copa das Confederações, totalizando oito títulos em sua sala de troféus. Se tratando de vices, a Alemanha terminou na segunda colocação sete vezes, sendo quatro como já mencionado em Copas do Mundo e três na Eurocopa, com a final mais recente do campeonato europeu sendo a de 2008. Oficialmente, a seleção brasileira já comemorou o título em quatro competições diferentes, e como todos sabem, a Canarinho ainda é soberana quando o assunto é Copas do Mundo, afinal somos a única seleção pentacampeã mundial. Na Copa América, competição que recentemente perdeu a final para a Argentina, o Brasil já abocanhou o título nove vezes, o último em 2019. Na Copa das Confederações, torneio esse que a FIFA resolveu extinguir, o Brasil foi quatro vezes campeão, e o outro torneio que também vencemos foi o Pan-Americano, competição que reunia seleções de todas as Américas. Se o Brasil foi campeão em quatro competições diferentes, a quantidade de vices é ainda mais diversificado, afinal em seis competições distintas o Brasil terminou na segunda colocação. A maioria foi na Copa América, com 12 vices acumulados, enquanto que na Copa do Mundo foram dois. Dois foram também os vices na Copa Ouro com CACAF, quando jogou a convite daquela confederação. Em uma ocasião, o Brasil foi vice do Pan-Americano, vice da Copa das Confederações e vice do Mundialito de Seleções, totalizando 19 vices até o presente momento. A Argentina, em 2021, até que enfim quebrou o longo tabu de quase 30 anos em conquistar um título sequer, com a Albi Celeste batendo na trave inúmeras vezes desde a última conquista em 1993. No período, foram vices acumulados na Copa América, na Copa do Mundo e na Copa das Confederações, com uma geração de vários jogadores passando em branco sem erguer nenhuma taça. Ao bater o Brasil na final da Copa América, a Argentina igualou o Uruguaio em número de títulos, totalizando 15 conquistas. Na Copa do Mundo, foram dois os títulos conquistados, enquanto que na Copa das Confederações, os hermanos venceram a primeira edição em 1992. Os outros títulos que totalizam 20 foram o da Copa Intercontinental de Seleções, ganho em 1993 sobre a Dinamarca, e o Pan-Americano de 1960, que foi disputado em pontos corridos. Quando o assunto é vice, a Argentina soma a mesma quantidade de títulos, já que em 20 oportunidades terminou na segunda colocação. A maioria absoluta foi na Copa América, onde é recordista com 14 vices. Na Copa do Mundo, foram três as vezes em que a Argentina terminou em segundo, sendo que em duas ocasiões o algoz foi a Alemanha. Na Copa das Confederações, são dois vices, enquanto que no Pan-Americano foi um. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho